Salve meus criados do canal LodgeRP trazendo mais vídeo pra vocês e ontem eu trouxe um vídeo um pouco triste onde o nosso conhecido PB Frang do Complex acabou aí levando um PD e um PD pra quem não sabe, diferente por exemplo de você ser passado por alguém né você pode se levar no hospital e viver novamente ou você pode dar barra GG o PD é exatamente você perder o personagem, ou seja, você não pode voltar nunca mais e como o PV é alguém muito especial, vai e como o PV é alguém muito especial, fizeram então uma missa em sua homenagem e hoje então vamos conferir o PV Frang na sua própria missa é isso mesmo, vem comigo que você vai entender tudo certinho mas antes se inscreve aqui no canal, deixa o likezão, compartilha os amigos fiquem com Deus, vamos lá o que é essa parceiro? fala aí, Goku ô e aí, Goku, pensei que eu tinha ido de F tomar no teu ô é rapaziada, ô lo é sério é sério é sério piscico panco tigo, porra pulando pulando e troão e aí, tá me escutando ou não? Goku uhu 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 não tá me escutando ou não? agora vai todo mundo rir olha lá acha não pô, ele sempre acha graça ô ô fulano ô fulano ô fulano você vai na ideia deles? vai na ideia de polícia mesmo? responde aí, cara ô ô lorim eu não sou esse aqui, cara duvida que é eu tá arrepreendido Goku ô ô cara namorado tá me dando nervoso é, se o PV já estava preocupado só de ver o corpo dele com o pessoal lá na missa agora então que ele vai gelar de vez porque chegou então o padre para fazer então a despedida do PV Franco ô ô ô padre 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 ó o vovô me escutou ô vovô, fala aqui, cara para de brincadeira, mano na moral é que eu tô trabalhando, porra, tem que... É... Queria dizer que o PV Frango aí era um belo amigo aí. Dizer que ele era do bem também não é também 100% de verdade, mas é um cara que nunca quis o mal de ninguém, na verdade. Sempre tentou ajudar os dele. E vai fazer muita falta na cidade aí com a gente. Infelizmente aí, né? Não tenho o que fazer. Ou já estava com problema, agora vai ser pior sem ele, né? E... O grave acidente que ele sofreu ontem, infelizmente, aí o PV foi de... Saudades eternas, né? Ah, qual é, mano? Pelo amor de Deus! PULANO! Sai de... Ai, tá me escutando agora! Mano, sai da frente, para! Vou quebrar esse... Oh! Oh, tá me escutando aí! Oh, chat, tá escutando aí? Porra, tá ruim! Oh, chat, tá me escutando aí! 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 Acho que ele está em silêncio também Deve ser aquele moleque E agora? Fala aí, Norinho E agora então, rapaziada, é a hora mais triste A hora da despedida final Que é a hora realmente que acontece o enterro Tira a mão da minha cara, maluco Uou! Cara! Responde! Vou cair em cima do cara aqui Cara, para aí, por favor, porra Responde aí, cara Responde aí, Eli, ok Ah, cara, vai tomar no cu Não faz isso não, mano Oh! Oh! Está me escutando? Para de bobeira Eu não vou falar para eles o que você falou, não Vem aqui Oh! Ele está trolando, não está? Oh! Oh, Caju Ah, Caju Fala aí, ele está brincando Alguém vai ter que me levar agora Quero ver que vai me deixar aqui sozinho Oh, Nath! Parou! Já está bom! Está bom! Já vi que você está querendo me... Vai, bora, Nath Olha lá, eu estou vendo tudo o que você está fazendo Oh, toma Toma também Oh, fulano, para, cara Na moral, já todo mundo já vi Me... Oh, aí, maluco Tu chegou agora Me dá uma carona Aí, anão Anão, bora, bora, bora Oh, para, Goku Conheço o menor Goku Oh, Goku Goku Simplesmente chamaria, rapaziada, alguém, né? Para tentar, então, reviver Trazer o PV de volta à vida Porra Velho, é o seguinte Ah, pau Aí! Ah, fica agora também de palhaçada, amor Eu estou ouvindo a voz dele, tá? Eu não pago nada para tu, não Eu estou ouvindo a voz dele Aqui, lá, gente Aqui, ó, aqui, ô, boboa Tu que paga tudo para mim, eu te amo Não foquem, não foquem nas vozes alheias Presta atenção em mim, tá? Esse aqui é o Corvo, tá? Eu vi um tutorial no YouTube Ele está falando comigo, Goku Eu acho que vai dar certo Um tutorial no YouTube Ele está falando comigo, Goku Ele está falando comigo, Goku Chuva de urubu Chuva de galinha Que comece A porra da bruxaria Parou É isso, que é isso Quem me incomoda Olha só O que foi essa, ué? O filho Está escutando eu? Ô Ô, aqui, ó Você está escutando eu Não é possível que tu não está Ô Mas é o seguinte O senhor sabe que teve demanda pesada E demanda injusta no negócio O senhor não sabe? Ô, mulher do saco Na moral Ó, deixa eu falar para o senhor Tem uma galinha preta E luz para acalmar a vida do senhor Para dar caminho a sua alma Para a gente criar alguma coisa em troca Tá entendendo? Você acha mesmo que eu preciso de luz? Arrepreendido, porra Bem-vindo, brother, brother Bem-vindo Você vê Eles disseram que eu era uma charlatã Uma fraude Uma nada Mas eu Sou um milagre Olha E olhe E olhe Em wonder E se perguntar O que o Márcio Cris Formar E o programa do Epsilon Faz com Sua enorme Power Por que ele usa Para assistir As pessoas Of course Arrependido Em nome do Senhor Nós e as pessoas E elas não podem te arrepender É o maior prazer Na Terra E confia-me Eu estou com uma multidude de mulheres Larroícho da menina Larroícho da menina Larroícho da menina Pô O que está acontecendo? Não está me assustando você Sair da casa não Não tenho medo de feitiçaria Mas janeiro Fica pra trás não, mas vem, mas vem, porra. Sai daí, pastel! Vê, chefe, você tá vivo, chefe. Tá me escutando, tá me escutando. Tá vindo, chefe, você tá vivo, chefe. Então fala, tá me escutando. Não, eu tô ouvindo. Então fala, se tá me ouvindo, me dá um abraço aqui, me dá um beijo aqui. Deixa eu sentir tua boa. Ai, eu tenho medo de tua vó. Tá rindo, pegando. Ai, vim, meu. De volta aqui, meus crias, então vocês viram aí, rapaziada. É, o PV Frango deu muita sorte, porque parecia ser o fim de tudo, né? Já estava todo mundo triste ali, pois o PV é muito especial aí no complexo. Mas ele foi tão especial que conseguiu, então, reverter a situação, fazer com que ele revivesse novamente. E, rapaziada, sempre é bom explicar, porque sempre tem aquelas pessoas que gostam de lacrar, gostam de falar o que não sabe. Lembrando, rapaziada, foi um RP, beleza? Então, ou seja, o PV levou um suposto PD com a trollagem, pelo ADM do complexo. Então foi um RP. Não foi que realmente ele levou um PD aí, beleza? Só explicando, senão depois vai começar. Já sei logo, começa. Ah, não sei quem levou o PD e por que não negociou também. Então só explicar pra vocês, beleza? Foi um RP aí. E, velho, sensacional demais. Quero deixar aqui também os parabéns, com certeza, velho. Ao vovô, ao Kiko, né? Que faz o papel aí do Jamal, né, rapaziada? Toda a administração ali do complexo, fulano, Kaju, também tem ali a Nath. Todo mundo, velho. E é o próprio PV, que sensacional. Um dos melhores RPs que eu já vi e dei muita risada. Então eu espero que vocês tenham gostado também, rapaziada. Sempre trazendo aqui pra vocês os melhores conteúdos. E, velho, se tu não tá inscrito no canal, tu tá perdendo tempo. Se inscreve aí. Fica com Deus. Fui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho